Você sabia que o reaproveitamento indevido de materiais de construção pode trazer danos para a construção e também para o meio ambiente? Pois é, existe até um plano na cidade de Teresina que passa a fazer reciclagem desses dejetos para que ache uma destinação adequada. E somente depois desse tratamento ele possa ser utilizado como aterro. Gorete Santos é quem traz as informações. Parte do entulho gerado em Teresina é depositada nas áreas de transbordo criadas pela prefeitura ou usada para aterrar terrenos particulares. Não há dados oficiais sobre o volume gerado em Teresina, nem um plano de gestão desse tipo de material. O resultado é o uso indiscriminado e o descarte indevido em terrenos baldios. O presidente do CREA chama atenção para o desperdício de todo o material que poderia ser reaproveitado. Esse material de descombro, de demolição, tem os fins já em um local apropriado para isso. Em alguns centros esse material é reaproveitado na construção civil. Ele é triturado todo, se transformando em areia para que possa ser utilizado, reutilizado na construção civil. Não é o nosso caso ainda. Está se vendo a possibilidade, claro, de Teresina ficar um polo desse jeito, mas por enquanto não. O secretário executivo de meio ambiente de Teresina reconhece a falta de controle. E isso favorece o uso indevido, oferecendo risco para a população e para o meio ambiente. O entulho, o resíduo de construção civil, ele não é tão inofensivo como as pessoas imaginam. Além de termos blocos cerâmicos, concreto, argamassas, nós temos bem resíduos que trazem um certo risco à população. No seu manuseio até, como solventes, tintas, lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio na sua composição. Então deve ser dado um tratamento adequado para cada tipo de resíduo. Por isso a necessidade da triagem, do acondicionamento correto e a reciclagem daquele material que pode ser reciclado, como a cerâmica, o próprio bloco de concreto em si. A alternativa para evitar tudo isso é a instalação do Plano de Gestão de Resíduos de Material de Construção, previsto numa resolução federal de 2002 e reforçado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Mas só agora o município de Teresina irá criar o projeto que prevê o controle, desde a coleta até a destinação final dos entulhos. As empresas que produzem entulho é que são as responsáveis sobre todo o processo, mas com o monitoramento da prefeitura. A ideia é criar áreas específicas para esse fim e, posteriormente, reciclar o material. Ao invés de estarmos retirando o material virgem, nobre, da natureza, nós podemos estar utilizando esse agregado, produzido a partir da reciclagem de entulho, de giz de construção civil, a um menor custo, a um menor preço e também com o que oferece uma qualidade em si para o próprio empreiteiro, para o próprio construtor. O presidente da Associação de Transportadoras de Resíduos de Material de Construção diz que parte do entulho da cidade vai para a central de tratamento, mantida por uma empresa privada. O grupo apoia a iniciativa da prefeitura e dá um passo a mais na criação da usina de reciclagem. A nossa associação, a Entreté, está fazendo hoje a implantação de uma usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. Essa usina, ela vai funcionar, já adquirimos o terreno, ela vai funcionar ali no povoado Canaã. Já estamos em uma fase bem avançada na implantação desse nosso projeto.